Fala galera, beleza? Estou passando uma aula aqui para a garotada do projeto e estou explicando para eles o seguinte Vamos prestar atenção Melhor defesa que existe que é o ataque Se eu coloquei o Rian na guarda fechada e não ataco ele, o que ele vai fazer? Vai tentar passar, ou seja, vai me atacar e eu vou ter que fazer o que? Me defender Então para mim não ter que ficar me defendendo, é só eu atacar Por exemplo, os detalhes é que fazem a diferença, viu galera? Os detalhes, por exemplo, toda vez que estou fazendo uma guarda Primeira coisa que eu faço é isso aqui Lá no fundo, olha a minha mão onde está No dorso, ou perdão, o dorso da minha mão na nuca do Rian Aí você fala assim, professor, por quê? Porque meu amigo, só aqui, já incomoda, não incomoda ainda Uma pegada bem feita, o Rian já sabe, se ele vacilar Qualquer vacilinha ele está estrangulado, porque a primeira pegada está show Entendeu? Aí às vezes a gente está aqui e fica segurando aqui, isso aqui não vai fazer nada Às vezes a gente pega cruzado, mas pega frouxo, não oferece perigo nenhum Ele sabe que mesmo que eu leve a outra mão, não vou finalizar ele Então ele começa a tentar me passar Agora quando eu chego aqui e faço uma justa, ele já não vai tentar passar agora Ele vai querer arrancar essa mão daqui E daqui, saem diversas, inúmeras finalizações Tem umas que parecem até mágicas Eu vou quebrar o quadril e vim aqui, não precisa de pegada Bateu já Isso aqui, só a hora que vocês fizerem Vira para cá um pouquinho Só a hora que vocês fizerem, vocês vão ver o tanto que isso aqui é bom Entendeu? Só a hora que vocês fizerem Fiquem ditadão Ó, não é força Eu vou subir aqui, ó E vou a minha axila na orelha do Rian Então é o meu tronco, galera O meu tronco, ó O ombro empurra a cabeça dele para lá e a bola puxa para cá Bateu, ó Bateu Só aí que bate Ele estrangula e torce Então eu preciso ser agressivo quando eu estou aqui Ó, fiz a pegada Certo? O Rian vai tentar subir e posturar para estourar a minha pegada Sobe A hora que ele sobe, ó Onde eu levei a mão Aqui, ó Bateu Uma pegada bem feita vai abrir várias oportunidades para finalizar ele Às vezes nós estamos rolando, o timono já está solto Eu fiz minha primeira pegada bem feita Tentei subir o Rian, reparou, abaixou Ó, peguei a gola de cá Bateu Ó, essa gola Peguei por trás do braço dele Polegar para cima Ó Aí eu só faço isso, ó Do lado Do lado que cruzou Aí eu puxo ele para baixo Bateu Você vê, de uma única pegada Às vezes a gente fica tentando entrar a segunda mão aqui É difícil Eu entro ela frouxa Se a primeira estiver boa Eu entro ela frouxa E venho para o lado Pesa a perna Para não voltar Puxo para trás Bateu Então Se eu não for agressivo Vocês tem que entender isso Agora eu quero dar uma dica aqui para vocês Que é importante Esse Essa semana Eu estava dando aula Acho que foi ontem E um aluno comentou É assim Perguntou um outro aluno Com que mão que ele fazia a primeira pegada Ele fez a pegada Ele falou, ó Você é canhoto? Você faz a pegada com essa? Aí eu fui e falei, parou então Deixa eu fazer essa pergunta para vocês Quem é dessa? A galera Só tinha um canhoto Falei, vocês fazem a primeira pegada com qual mão? Com a direita Pois é, não é bom Por quê? Porque essa mão aqui, galera Eu nunca faço força nela Ela está tão justa Que eu não preciso de força Certo? Agora, por exemplo A segunda é essa Essa mão eu preciso de muita força Porque, ó Como que eu vou pegar o pano Eu preciso de muita força Certo? Fiz aqui, ó Essa aqui eu não preciso de força, não Essa aqui eu preciso de força e habilidade Habilidade para chegar Ajustar Porque, às vezes, eu peguei muito curto No meio do caminho Eu vou ter que ajustar E força para puxar A segunda Então, é só uma dica Para melhorar o seu ataque Usa a sua primeira pegada Sempre a mão mais fraca E deixa a mão mais forte Para fazer a segunda Porque a primeira é fácil Todo estrangulamento A primeira é fácil O difícil é entrar a segunda Por exemplo Eu vou entrar aqui, ó Estou aqui rolando o currinho Tem dificuldade em fazer isso? Não Mas em chegar a segunda lá Muitas vezes tem dificuldade Então, usa a primeira pegada A mão mais fraca Deixa a mão melhor Para fazer a segunda Que vai ser mais difícil Beleza? Tamo junto Os Que vai ser mais difícil Que vai ser mais difícil Que vai ser mais difícil